Oiê! No vídeo de hoje vocês vão se arrumar comigo Daqui a pouquinho eu tô indo pro show do Thiago York No aniversário de 3 anos da Mix E também daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo também Vou gravar vlog, vou gravar muita coisa, gente E eu queria gravar esse vídeo pra vocês se arrumarem junto comigo Eu vou ensinar pra vocês como fazer essa maquiagem Bafo, maravilhosa, cheia de glitter Delinador gatinho, cilis postes Tudo que tem direito E também o look que eu vou usar na festa Ah, claro, o cabelo, né? É um pouquinho mais natural, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Espero que vocês gostem, vamos lá comigo? Bem, então pra começar eu vou prender meu cabelo Porque eu tenho pavor, não sei vocês, mas eu tenho pavor De quando eu vejo vídeo de youtubers E elas tão com o cabelo solto e fazendo maquiagem Com a maquiagem na cara e pegando o cabelo Vou começar aplicando a base A base que eu vou passar é essa daqui Da Dermablend Eu vou usar só ela e vou aplicar Alguns pontinhos no rosto E eu acabo não usando o corretivo De tão poderosa que ela é Essa aqui eu comprei lá em Paris Mas eu acho que deve ter pra vender aqui no Brasil E aí pra espalhar eu vou usar um pincel fofinho assim E vou espalhar pelo rosto inteiro Eu vou espalhar primeiro desse lado pra vocês darem uma olhada Entre o antes e o depois Com essa base maravilhosa Eu passo um pouquinho em cima da orelha aqui E passo um pouquinho no pescoço também Pra não ficar muita diferença de cor Meu rosto é bem mais claro que a cor do meu corpo Então eu gosto só pra deixar tudo certinho Olha, gente, a diferença que ela já dá E com uma camada só Se eu passasse mais com certeza ela ia dar muito mais cobertura Mas a cobertura dela é mara A textura dela não fica tão brilhosa Mas também ela não fica muito mate Acho que ela é meio que um meio termo Então o que a gente vai fazer? Eu vou agora pegar e vou passar o corretivo O corretivo que eu escolhi pra passar hoje É esse Make B Color Adapt Na cor Nude Que é a cor mais clara que eles tinham Pra eu poder fazer a iluminação do rosto Então o que eu gosto de passar? Eu faço é tipo um Um triangulozinho Aqui, ó Dos dois lados Quando eu quero fazer bem Kim Kardashian Aquele contorno bem Kim Kardashian Eu passo bastante aqui Eu vou pegar agora uma Beauty Blender Essas esponjinhas fofinhas E vou dar uma espalhada Nesse corretivo E eu gosto bastante desse do Boticário É que ele não fica craquelado E agora eu vou espalhar aqui no nariz Eu gosto de passar só um pouquinho aqui no meio E ficar fazendo esse movimento aqui De vai e vem pra espalhar bem Pra quem viu meu vlog O último vlog que eu postei Que é sobre os fundos que eu uso nas minhas fotos Nos meus vídeos Eu falei um pouquinho da técnica de baking Que é uma técnica que as drag queens usam Com pó translúcido Eu vou usar o pó translúcido da Vult Que é o pó HD E o que a gente vai fazer A gente vai pegar a Beauty Blender Vai dar uma mergulhadinha nesse pó E vai dar leves batidinhas Assim no rosto Pra deixar ele em excesso mesmo Eu não sei como que as drag queens fazem Que elas passam uma camada, sabe? Bem lisinha aqui Fica tudo branco Mas é uma camada bem lisinha Eu não consigo deixar Eu deixo meio que assim, ó Meio pipocadinha Eu não sei se eu uso pouco produto Se eu devia usar mais produto Mas enfim Me digam aí nos comentários Se vocês souberem Eu vou tentar assistir algum vídeo de drag queen Pra saber E no próximo tutorial de maquiagem Eu atualizo vocês Agora eu vou fazer a minha sobrancelha Eu já tenho um tutorial de sobrancelha Aqui no YouTube Eu vou deixar aqui em cima Naquela notinha que aparece E aqui também na descrição do vídeo Se vocês quiserem ver Eu vou passar meio que por cima agora Pra não ter que ficar falando tudo de novo Então, mas o produtinho que eu vou usar Esse aqui é da Anastasia Beverly Hills Que é o Deep Brow Pomade E vou usar também O lápis 266 da MAC Lápis não, né gente? O pincel da MAC Que é o 266 Que é este daqui A lista de todas as maquiagens que eu usei Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida Só abri aqui na descrição do vídeo E gente Com o passar do tempo No começo era bem complicado Eu conseguir fazer a sobrancelha assim Dedicar todo o tempo pra sobrancelha Porque, gente Levava 15 minutos pra fazer a sobrancelha Hoje em dia Eu faço super rapidinho Em 5 minutos Eu tô com as duas sobrancelhas prontas Aí vou passar o meu pincel Num lencinho umedecido Pra remover o excesso E vou fazer essa partezinha aqui Da sobrancelha agora Que como eu gosto Ela é um pouco mais natural Eu prefiro passar Sem nenhum produto no pincel E só pegar o que tem de produto aqui Aplicado já E dar uma espalhadinha Gente, tá tudo bom no tutorial, tá? Tô falando meio que por cima aqui Agora pra não ficar bem repetitivo Mas lá tá até mais aproximadinho Vocês vão conseguir ver melhor Agora eu vou pegar de novo Aquele corretivo que eu tinha usado antes Vou passar um pouquinho Aqui na minha mão E vou consertar Todos os erros que eu fiz Por exemplo aqui, ó Fiz ela um pouquinho grossinha demais Essa aqui até ficou um pouquinho melhor Mas sempre tem uma coisinha pra corrigir Essa correção faz toda a diferença Na segunda seda Gosto de passar o dedo Um pouquinho Pra remover o excesso do corretivo E daí eu vou corrigir Essa parte aqui do arco agora Aí agora eu vou botar de novo Com o pincel E vou Aperfeiçoando a sobrancelha Porque eu sou super chata Perfeccionista Aí eu gosto sempre De dar uma aperfeiçoadinha Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar Isso aqui tá explicado certinho No outro vídeo, tá? Eu vou pegar aqui Vou passar um pouquinho Da Beauty Blender No corretivo que tem na minha mão E vou centralizar aqui No nariz de novo E vou passar aqui no meinho, ó Pra deixar essa parte da sobrancelha Um pouquinho Mais natural Porque o corretivo vai vir E vai dar uma apagadinha Feito isso Agora eu vou tirar Esse excesso de hipócrita Aqui do meu rosto Eu só vou pegar o pincel Que eu passei base antes mesmo E vou dar uma espalhadinha No pó translúcido Agora eu vou pegar Uma sombra marrom Essa aqui que eu tô usando É a Dark Sable Da Mika Vonk Que é uma marca bem legal Que eu comprei Quando eu tava lá no Paraguai Ela é muito boa Aí eu vou pegar Um pincel Chanfradinho Assim E vou começar A fazer um pouquinho Do meu contorno Vou passar aqui na bochecha E vou Dando uma espalhadinha Com a sombra marrom mesmo Essa sombra é de olhos, tá? Não tem problema Eu uso Na verdade Essa sombra de olhos marrom Eu uso Pra praticamente tudo Vou pegar a mesma sombra Só que eu vou pegar Um pincel Gordinho agora E vou passar Aqui no meu côncavo Só vou dar uma espalhadinha Só pra dar uma marcadinha Aqui no côncavo Vou deixar ele mais Definidinho Aqui também no outro Aí vou passar um pouquinho Dessa mesma sombra marrom Aqui embaixo do lábio E vou fazer o contorno nariz Eu gosto de passar Aqui na pontinha Vocês viram, né? Essa sombra russa Pra tudo E vou marcar aqui, ó Eu vou aplicar blush Eu vou usar esse aqui Da Party Queen Que eu já falei no vlog Também é uma marca Diabo Lá do Paraguai E eu gosto dele Ele tá bonitinho, gente Olha E eu gosto dele Eu uso Com o mesmo pincel Que eu apliquei contorno, tá? E eu vou Só deixar Minhas bochechas Um pouquinho mais Rosadinhas Aí nós vamos partir Para o olho E eu queria passar Um glitter no olho Só que eu tava preocupada Porque eu acho que eu tô Com meio que um Um terçol no olho Será? É assim que fala mesmo Um terçol Eu acordei com o olho Um pouco doído E eu não sei o que é Mas tá desde ontem Se não aparecer nada hoje Eu acho que não é nada, né, gente? Então eu vou aplicar glitter mesmo assim Então eu acho que eu vou passar Um glitter branco Qualquer glitter, tá, gente? Um glitterzinho branco Eu acho que eu vou pegar Aquela sombra marrom E vou aplicar na pálpebra inteira Só pra gente criar uma base Pra esse glitter Com o mesmo pincel Vou só dar uma escurecida Nessa pálpebra Ok Ok, agora eu vou Vou pegar uma cola De cílios postiços Essa aqui que eu vou usar É da Kiss E é uma cola Ela é transparente, tá? Pelo amor de Deus Não vão usar uma cola preta Pra fazer isso agora Senão vai ficar, né? Uma grande porcaria Eu vou pegar Um pincelzinho Esse aqui é o Pincel shading Da Kala 505 Um pincel Pode ser um pincel qualquer, gente E vou pegar um pouquinho Dessa colinha De cílios postiços Vou aplicar na minha mão Eu vou passar um pouquinho Do pincel em cima E vou dar Uma mergulhadinha No meu olho Pra ele ficar meio grudentinho Pra ele aceitar Mais facilmente o glitter Aí vou vir rapidamente Que a cola seca rápido Vou mergulhar no glitter No mesmo pincel E vou ir Dando apertadinhos, ó Apertadinhos No glitter Um glitter prata aqui Vou fazer a mesma coisa Com outro olho Vou pegar e vou Mergulhar o pincel Na colinha E vou passar O meu glitter Acho que eu podia aproximar vocês, né? Vocês estão enxergando? Pronto Tá vendo que tem glitter Pela cara inteira Praticamente, né? Agora eu vou fazer Um delinado gatinho Por cima desse glitter Primeiro eu vou fazer Uma perninha E depois eu vou vir Puxando essa perninha De lá pra cá Ó Vejam que é melhor Do que ficar falando Puxei uma perninha E daí eu vou vir Puxando Isso aí Preenchendo, ó Pronto, mon amour Gente, isso aqui que eu errei Eu vou arrumar depois Então fiquem tranquilos Agora nós vamos colocar Os cílios postiços Uma coisa que eu queria mostrar Pra vocês É um cílios postiços Que eu comprei E uma coisa interessante É que ele vem Com isso daqui, ó Vocês estão vendo Aqui em cima dele Tem uma coisinha Grossinha, pretinha Bem aqui em cima Assim, ó Isso, eles chamam De cílios autoadesivos Gente Pior invenção da humanidade Isso daqui Porque é tipo assim É simplesmente pra tirar Os cílios da caixinha E colar Sem ajuda de cola nenhuma Só que isso aqui É uma borrachinha Meio grossa demais E não funciona Nunca vi alguém Com isso Usando Se vocês já usaram Isso daí Deu certo Pelo amor de Deus Me avisem Porque eu não sei Como isso aqui pode dar certo Então o que eu faço Eu pego a pontinha dos cílios E só, ó Tiro Essa colinha maldita Porque isso aqui Não ajuda em nada Só atrapalha Vou passar um pouquinho Da colinha Eu gosto de aplicar diretamente Assim mesmo, ó E com muita calma Vou aplicar Eu dou uma aplicadinha Centralizo ele, né Depois venho Ajustando As duas extremidades Pronto Agora eu apliquei Os dois cílios postiços Vou esperar dar uma secadinha Então agora que tá tudo sequinho A gente vai aplicar Sequinho desse lado Esse aqui tá secando ainda Mas a gente vai aplicar aqui O delineador E daí o que a gente vai fazer depois A gente vai passar um Curvex Que é esse negocinho aqui Do mal Que o do mal Eu acho que é um instrumento De tortura Mas é um instrumento De lindeza Que vai te deixar Muito linda A gente vai passar o Curvex E vou Segurar bem aqui, ó Pronto Agora a gente vai pegar o rímel Eu vou usar o Luxures Lashes Da Kiko Que é essa máscara aqui Que já tá acabando também Comprei lá em Paris E vou Juntar um cílios no outro Agora o que nós vamos fazer Falta a boca, né, gente Então deixa eu Deus aproximar vocês um pouquinho E vou fazer na boca Como nossos olhos já estão Uh Eu acho que eu vou passar Um batonzinho O que vocês já acham desse? Eu vou passar esse aqui É o Real Real Deixa eu mostrar pra vocês Da MAC Real E vou passar Eu gosto de começar passando com batom E depois eu entro com Com um pincel Bem, boca finalizada Então agora O que eu vou fazer? Eu vou passar iluminador Óbvio Porque eu não sei esse iluminador Eu vou passar o Soft and Gentle Da MAC Que é essa maravilha Que custa os olhos da cara Mas, gente É o melhor Iluminador Da vida Sério Aqui assim Só pra dar um Uh Um upzinho No visual Gente, olha Olha que bafo Mara, né? Gente, soltei meu cabelo E olha Ele já tá com umas ondas Super bonitinhas Eu só vou passar a escova por cima Pra meio que dar uma Deixar as ondas um pouquinho mais onduladas Do que o cabelo enrolado em si, ó Eu vou ter que olhar pro lado agora Porque eu tô sem espelho agora Só olhando na câmera Mas é mais ou menos assim E é bem assim que eu gosto de cabelo mesmo E como eu sou um show E depois eu vou gravar um vídeo Tipo, não precisa ser uma coisa muito elaborada Até porque a maquiagem já tá dando toda A elaboração do look Bem, então pra ir na festa de 3 anos na Mix Com o show do Thiago York Vale lembrar isso, né? Eu escolhi botar essa blusinha Tomara que caia Porque eu sou apaixonada Ela é toda rodadinha E ela dá um toque muito feminino pro look E eu gosto bastante Porque ela é de um brinho de fora E eu sou louca Com a blusinha de um brinho de fora Escolhi botar uma calça jeans Porque eu acho que o evento não é muito chique Assim É um evento Mas é show, né, gente? Então o show é um pouquinho mais espojado Então eu escolhi botar essa calça jeans Super fashion Toda rasgada Que eu quase nem amo E decidi colocar Essa bota maravilhosa Da Petite Jolie Dourada Pra dar toda aquela Bossa no look Junto com glitter, né, gente? É glitter É coisa dourada É silício postiço Esse look aqui tá um escândalo E também, por fim Eu decidi colocar Essa jaqueta jeans Porque como tá ventando Bastante aqui em Porto Alegre E é um lugar fechado Então não precisa botar um casacão Mas eu acho que tem que levar Alguma coisinha Pra botar por cima do look Então eu decidi botar Essa jaquetinha também Toda rasgadinha da Bértica Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De clicar em curtir Compartilhar pra todo mundo E se inscrever aqui Que nunca não Se você ainda não é inscrito Lembrando que todos os produtos Que eu falei aqui no vídeo Estão aqui na caixa de descrição Do vídeo Assim como as minhas redes sociais Então não me deixem de seguir No Instagram No Snapchat No Twitter Tem todas as suas redes sociais E é isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau Tchau